O presidente da Comissão de Saúde da ALEGO, deputado Gustavo Seba, usou a tribuna para dizer que está colhendo assinaturas para a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A comissão esteve lá uma vez, fez uma série de solicitações por inscritos e a resposta da Santa Casa foi completamente evasiva, foi com números incorretos. Também da tribuna, os deputados Bruno Peixoto e Amaury Ribeiro defenderam a atual gestão da Santa Casa e disseram que são contrários à CPI. A Santa Casa, deputado Amaury, nunca esteve tão bem gerida. A Santa Casa tem recebido elogios. Eu acredito que não há necessidade de se abrir uma CPI, acho que não há nada que acontece ali, que não possa ser resolvido. Para o presidente da Assembleia, deputado Lissal Vieira, a instalação de uma CPI da Santa Casa é desnecessária. Não vejo como oportuna essa CPI, não vejo como benéfica para a população, mas eu creio e acho que ele não vai conseguir o número de assinaturas necessárias. O deputado Alisson Lima repudiou a Enel por causa dos três dias sem energia elétrica em alguns bairros de Goiânia e pediu para os colegas tirar da gaveta o projeto que encampa a empresa ao Estado. Ficou mais do que provado que a Enel se trata da pior empresa do fornecimento de energia elétrica do Brasil. O deputado Coronel Adailton apresentou um requerimento com nota de repúdio a um servidor do Ministério Público do Trabalho que teria proferido ofensas à Polícia Militar de Goiás. Eu apresentei essa nota de repúdio não em relação ao Ministério Público do Trabalho, mas um integrante do Ministério Público do Trabalho em Goiás. Em votação única foi aprovado o decreto legislativo encaminhado pelo governo de Goiás que concede ICMS no transporte de equipamento respiratório no combate ao coronavírus em Goiás e no Distrito Federal. A próxima sessão ordinária está marcada para esta quarta-feira.